E o Tocha, todo mundo tá ligado Ai Juju Ei Juju, quero saber da tua nova amiguinha Fica sabendo pra ela andar sem calcinha Pergunta ela se vai dar pra falar Vai, 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 vai Vai, amiga, vai, 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 vai Senta no macete, mostra como faz Vai, amiga, vai, 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 amiga, vai Senta no macete, mostra como faz Vai, amiga, vai, vai, amiga, vai Senta no macete, mostra como faz Vai, amiga, vai, vai, amiga, vai Senta no macete, mostra como faz Vai, 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 amiga, vai Senta no macete, mostra como faz Vai amiga, vai, vai amiga, vai Você tá numa sede, você pode ganhar Lá da partida, vem me ver Ei Juju, quero saber da tua nova amiguinha Fica sabendo pra lá, anda essa calcinha Pergunta ela se vai pra pra lá Vai, 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 vai Vai amiga, vai, vai, vai Você tá numa sede, mostra como faz Vai amiga, vai, vai amiga, vai Você tá numa sede, mostra como faz Vai amiga, vai, vai amiga, vai Você tá numa sede, mostra como faz Vai amiga, vai, vai amiga, vai Você tá numa sede, mostra como faz Vai, 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 amiga, vai Você tá no macete, mostra como faz Vai, amiga, vai, vai, amiga, vai Você tá no macete, mostra como faz Cada batida, oi, velho